E aí galera do Presente Shopping, tudo bem? Meu nome é Bruno, eu trouxe mais uma novidade aqui pra vocês e é pra quem tem um drone, pra quem tem o Mavic Pro da DJI, tá certo? Essa bolsa aqui é uma bolsa de ombro, tá bom? Que você vai levar o seu Mavic Pro pra qualquer lugar Deixa eu abrir aqui, eu tô gravando com uma mão só, fica mais difícil pra tá mostrando, tá ok? Mas ó, pode ver ó, ela é impermeável, a prova d'água, tá certo? Quem tem o Mavic Pro tem que cuidar dele como se fosse um filho, né? Até por causa do preço, ele não é um produto qualquer, é um produto de qualidade e que requer também qualidade pra poder tá levando, tá certo? Ela é bem estofada, tá ó, você pode ver aqui, vou mostrar pra vocês Ó, que legal Tá o suporte aqui ó, você coloca o Mavic aqui, as baterias Aqui você pode levar mais do que você quiser também, ó Aqui os compartimentos Tá ok, ó, bateria Pode levar a bateria aqui também Aqui, aqui você pode levar os cabos Tá certo, ó O produto é realmente de qualidade Aqui vem com a alça Tá, que você vai ó, pra colocar no ombro, pra não machucar Ó, só pra dar um zoom aqui pra vocês terem uma ideia da qualidade dela Tá, ela cabe o Mavic aqui certinho E você pode levar pra qualquer lugar Né, seja uma viagem Especialmente pra viajar, você vai pra praia Vai pro interior, você não precisa tá levando uma mala grande Né, só essa malinha aqui Você já consegue tá levando o seu Mavic Pro Junto suas baterias e seu carregador Tudo numa coisa só Sem se preocupar com o calor De tá batendo o sol É, bater água No caso, molhar Né Tudo numa case dessa Pequenininha Você coloca aqui o suporte, né Vamos colocar aqui pra mostrar pra vocês Coloca o suporte aqui, ó É aí que eu tô com uma mão só Fica difícil Vou fazer o seguinte Ó, galera Já encaixei aqui pra vocês Olha lá Tá aqui Tá aqui Vou fechar ele, ó Faz de conta que seu Mavic Pro tá aqui Fechadinho Junto com seus acessórios Só fechar aqui Vamos lá Vamos ver se eu vou conseguir também Pera aí Olha o dedo na frente Pera aí, pera aí Pera aí que eu vou fazer aquele esquema Bom, ó Tá fechado Você pode levar na mão Tá certo, ó Vai caminhar Vai pra praia Leva na mão Ou você pode Levar no ombro Olha lá Com isso aqui você Pode levar no ombro Tranquilo Ele é bem resistente Tá bom E sem contar que é bem seguro Quem tem um Mavic Pro Sabe Como tem que tomar um cuidado com ele Seja de qualquer maneira Tá bom Estamos vendendo na nossa loja Se você comprar hoje Capaz a gente mandar até hoje mesmo Dependendo do horário pra você Ou se não a gente manda no próximo dia Até as 10 horas da manhã Tá certo E tá aqui Beleza Qualquer dúvida É só entrar em rotato O preço Tá excelente Tá O preço aqui Dessa qualidade Você não vai encontrar Com o menor preço A pronta entrega A gente envia pra você No mesmo dia Ou no outro dia Você pode estar comprando Através do Mercado Livre Eu vou deixar o link na descrição E qualquer dúvida que tiver É só entrar em contato com a gente Beleza Um grande abraço Tchau, tchau